Primeiro round, lutem! Vamos! 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 Vem! Pode comparar! Vira o tempo! Juntos o bola de pão! Você não vai buscar! O que é que é? Vai! Ah! Você não vai... Ah! Ah! Toma isso! Eu vou te acantar! Eu vou no R! Ah! Você não vai buscar! Eu zero! Eu zero! Você não vai buscar! Ah! 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 Que tal? Ah! De dois! Você é de piada! Você não vai buscar! Aí vai! Ah! Ah! Juntos o bola de pão! Ah! 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 Eu vou buscar! Ah! 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 Um banco juntar! Você não vai! Lá! Você não vai... Lá! Você... Vamos! Você... Vai! Aaaaaaah! Tá, aqueiro vai te ir, ó. Tá, tá. Aqueiro vai te ir! Você não vai fugir! Tá, se aqueiro! Lá! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Lá! Lá! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Agora, agora, agora! Agora, toma, vai! Ah? 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 Você não vai fugir! Vamos! Segura! Você não vai fazer isso aí! Tá, tá, tá. Peguei! Ali! Eu cuidei! É mais tarde! Hora de levar isso a sério! Eu não peguei! Toma isso! Vamos! Vamos! Viu você! Consegui! Agora! Me ciga! Obito! Vem! E vai! O time Minato é invencível! Entendeu? Vou acabar com você! O Vitorioso foi decidido! Vitorioso foi ouve! Cokashi! Algo! Nós conseguimos! Vitorioso! Tchau, tchau.